No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês essa faca Uma faca que eu ganhei recentemente A totalidade dela é de 15 polegadas sendo que 9 polegadas e 1 quarto de lâmina Uma faca modelo Kukri Uma faca comercial Tem aqui uma empunhadura, um bom pega Madeira, uma madeira laminada, uma madeira tipo poliwood Possui aqui uma apunhadura presa por parafusos Um quebra crânio aqui Também pode ser colocado um fiel Eu pretendo assim que possível mandar fazer uma bainha de couro pra ela E também revesti aqui a empunhadura com paracord Não tem nenhuma com paracord Vou adquirir alguns metros e fazer o revestimento desse cabo aqui Uma faca muito bonita, uma pega muito boa Tem aí O vídeo aí Mostrando como foi feita a gravação aqui A laser É a última faca que eu ganhei Já fazem algumas luvas E eu não testei ela ainda Vou aproveitar esse vídeo aqui e fazer alguns cortes com ela Um mini facão Uma boa faca Com certeza Teremos bons resultados com ela Por hoje é só Até a próxima E aí E aí E aí